Nesta sexta-feira, durante a cerimônia de abertura da Assembleia Geral na sede da ONU em Nova York, antes de cantar Imagine, o inicônico de John Lennon de Amor e Paz, Shakira disse que cabe a nós erradicar a pobreza e trazer justiça e igualdade para as pessoas mais marginalizadas do mundo. Nós vivemos em um mundo em que muitos dos que foram nascos pobres vão morrer. Nosso filhos têm o direito de oportunidades iguales, de evoluir, de ser feliz e saudável e seguro. Tchau!